E aí pessoal beleza? Bom gente desculpem aí que o vídeo tá instável né eu tô trazendo aí que tá aí na Games with Gold né o game aí de gratuito aí pra quem é Gold que nem eu sou né que nem a maioria dos jogadores do Xbox é o Rainbow Six Vegas né só deixa eu pegar meu controle aqui desculpem aí eu tô mexendo aqui né é só você ir aqui no é só você ir aqui ó E aqui ó grátis para Gold Rainbow Six Vegas ou você procura lá e coloca o Rainbow Six né ou em jogo você procura você acha né o Rainbow Six né e aproveitar esse vídeo bem curtinho só pra falar pra vocês sobre esse game de hoje desse mês de setembro aí né segundo jogo do mês de setembro e eu já comecei a baixar ele pessoal eu só queria mostrar pra vocês Só esse vídeo bem curtinho aqui pra esclarecer que minha internet é ruim né eu tô trazendo esse vídeo menorzinho que é mais rápido de upar aí é só pra falar isso pra vocês gente desculpem aí essa ausência no canal pois era minha internet né e aproveitar e falar por vídeo né e aproveitem aí gente que tá de graça quem é Gold E aí não deixem de baixar olha só Rainbow Six Stone Clancy's Rainbow Six Vegas né gratuito aí um jogo muito bom né jogo muito foda aí e é só você clicar em baixar aqui tá lá é gratuito baixar e é só você fazer o download bom gente espero que tenham gostado né espero que ter ajudado também e esclarecido né e até a próxima pessoal valeu E aí